Continua implacável os barracões, inclusive do lado de fora, a estratégia também é tentar uma outra abordagem do fogo, olha aí. De onde você vê, dá pra ver que existe alguma estratégia de contenção desse fogo, para esse fogo não se espalhar para os outros barracões das outras escolas de sala. Sim, o que nós vemos aqui, Renato, é que os bombeiros estão primeiro trabalhando na parte de baixo, é claro, né, dos barracões, onde ficam os carros, as palmas maiores aí dos estifícios. E indo realmente da ponta desse fogo pro meio, justamente pra não alastrar o fogo. Então eles estão começando o trabalho na Grande Rio, que é justamente esse barco que a gente vê aí agora. Daí pro meio do bloco, pra que esse fogo não se alastre. E é para que o fogo já está do lado de fora também. Aí embaixo, se a gente vê, olha só, vamos descer um pouquinho a câmera, olha o fogo, olha só. Lá de fora também, ali na cidade do Samba, já há voo. Por isso os bombeiros também estão aqui nas ruas que circundam a cidade do Samba. É uma preocupação do corpo de bombeiros pra isolar essa área do fogo, que a gente vê nas imagens, ali de muito fogo, há explosões o tempo todo acontecendo nesse setor da cidade do Samba. Então há uma preocupação importante dos bombeiros pra isolar essa área, né, Renato? É, e existem carros nas remediações, André? Não, nesse momento, essas ruas de acesso já foram fechadas. A gente pode ver que há um bloqueio da companhia de tráfego aqui do Rio, já fechou os acessos aqui mais perto, mais perto da cidade do Samba. Mas reparem que é uma via importante, que é em cima a perimetral continuando com o trânsito aberto. Agora há trânsito, porque as pessoas estão parando pra ver. O incêndio, claro, que chama muita atenção acumulando esse tamanho de fumaça. Mas as vias principais continuam abertas, só as vias de acesso aí estão fechadas, Renato, Renato. Nós vamos fazer, André, um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta com outras informações desse incêndio que está tomando conta da cidade do Samba, e estão destruindo até agora quatro barracões da cidade do Samba, Rio de Janeiro, em adoração, 4 e 4 pelo horário de verão.